Emili Santos Divulgações Mas a raba dela eu não largo não De moro com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei a solta a vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar bem de pra mim Empina esse rabetão, ela já tá louca Faz a cacenta em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar bem de pra mim Empina esse rabetão, ela já tá louca Faz a cacenta em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mas isso é uma cachorra De moro com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei a solta a vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar bem de pra mim Empina, empina, ela já tá louca Faz a cacenta em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar bem de pra mim Empina esse rabetão, ela já tá louca Faz a cacenta em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Toma É o da aventura É o repertório mais gostoso de todo o verão Vem, vem Toma pisadinha Toma pisadinha Toma pó Toma pó Tela